Grande Deus e Poderoso Pai, o Senhor é o Deus que tem o poder, o controle de todas as coisas. Eu sei que o Senhor está ouvindo esse nosso clamor, essa nossa oração. Eu oro por cada pessoa neste momento que ouve essa oração, clamando que o Senhor venha agir com poder e com graça, clamando que o Senhor venha fazer justiça, derramar a Tua unção, derramar o Teu poder, derramar a Tua presença, presença essa que tem capacidade de mudar qualquer quadro, de transformar a história e a vida de qualquer pessoa. Por isso, meu Deus, eu Te peço neste momento, entra com a providência, que Deus libere aquilo que o homem não pode liberar, disfarça toda obra maligna, tudo que não presta e que não provém de Deus contra a Tua vida, que caia por terra em nome de Jesus. Que Deus te livre de toda inveja, de todo levante do inferno, de toda cilada do inimigo. Que Deus libere sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, providência. Que Deus haja como aquele que transforma a tristeza na sua vida em alegria, transforma o medo em coragem, transforma o fracasso em sucesso, que transforma sobre a sua vida, desonra em honra. Que Deus mude todo o quadro que porventura é negativo contra você e que a bênção de Deus, a proteção de Deus, ela reine sobre a sua vida. É a minha oração nesta hora. Em nome de Jesus, que você esteja alinhado com os princípios da Palavra de Deus, que você esteja alinhado com os princípios do Reino de Deus, que você esteja alinhado e cheio da presença de Deus. É a minha oração nesta noite. E nada vai te parar, nada vai te impedir de prosseguir, nada vai te impedir de caminhar rumo aos seus projetos, propósitos e sonhos. Deus é maior. Deus, Ele vai na frente, quebrando barreiras, abrindo caminhos, abrindo portas para você passar e chegar no seu objetivo. E nunca se esqueça de honrar a Deus, de amar a Deus, de estar na casa de Deus, de ser fiel a Deus. A sua fidelidade, ela gera acolhidas extraordinárias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.